O PT é o único partido que se organiza por setoriais. No nosso partido, você pode militar no setorial de educação, de saúde, de combate ao racismo, do LGBT, do PT. Você atua na área ou na categoria que você exerce na sociedade. Por isso, nós vamos realizar, em setembro, as eleições para os nossos setoriais estaduais e nacionais. Eu quero convocar todos vocês que são militantes e filiados ao PT que até o dia 18 de agosto façam a sua opção setorial. É muito fácil. Você pode entrar no site do PT ou você pode procurar o seu diretório municipal ou seu diretório estadual. Participe dos setoriais do PT. É assim que nós vamos fazer o PT cada vez mais ouvir a voz das ruas, ouvir a voz do povo. Dia 18 de agosto, faça a sua opção setorial. Um grande abraço.